Olá meus amigos muito bom dia estamos começando mais um TV Mar News é Maceió hoje quarta-feira quarta-feira que promete ser de muita movimentação aqui nos estúdios em mais uma edição do TV Mar News 23 de outubro de 2019 eu Viderlana hoje estarei ao seu lado na próxima hora trazendo os principais assuntos nesta edição do TV Mar News como você já sabe nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com e também por lá você acompanha muita informação é o maior portal de notícias de Alagoas pelo aplicativo TV Mar você também pode baixar para seu smartphone e também ter acesso a um amplo conteúdo que a TV Mar Canal 25 coloca à sua inteira disposição as nossas redes sociais estão disponíveis para que você possa interagir também com a produção do programa pelo Twitter pelo Facebook pelo Instagram pelo YouTube e por lá você também vai ter acesso aos bastidores de cada programa os mecanismos de contato da sua TV Mar pelo nosso WhatsApp já no vídeo para você coloque aí na tela então nosso WhatsApp no 991763777 e também pelo 3377 9097 os mecanismos de contato da sua TV Mar Canal 25 abraçando toda a equipe técnica no início de programa você que está saindo de casa também receba o nosso forte abraço vamos dar uma olhada então com as imagens de Márcio Andrei na manhã desta quarta-feira que está apenas começando a imagem do dia vamos dar uma olhada então na manhã desta quarta-feira mais um amanhã apenas começando aqui na capital Lagoana você que está saindo de casa também já vai se organizando uma manhã de tempo nublado céu azul em alguns pontos da capital Lagoana mas de tempo nublado também uma tendência de um sol forte mais um dia de sol um dia solarado aqui na capital Lagoana e você vai saber muitos detalhes ainda no decorrer da programação da sua TV Mar lembrando sempre que o TV Mar News como você já sabe tem um apoio o prestígio de Apivida saúde e odontologia 32 15 25 23 você já sabe Apivida na bandeira do TV Mar News todas as manhãs levantamos aqui essa bandeira que também incentiva a prática de esportes a Expo Agro é um dos maiores eventos que Alagoas recebe tem a participação da organização Arnão de Mello e mais uma edição está sendo preparada cuidadosamente acompanha agora na reportagem atenção você que também é amante do agronegócio olha a Expo Agro 2019 está batendo recorde em tudo que se pode imaginar em beleza em qualidade é a sexagésima 9ª edição estou aqui ao lado do presidente da associação dos criadores de Alagoas da Acre Domício Silva está aqui nos fala bem sobre essa realidade no ano de 2019 recordes e muita coisa bela produzida em Alagoas e muitos exemplares para o Brasil e para o mundo olha é verdade vamos começando a mais uma Expo Agro é o sexagésima 9ª edição agora do dia 26 de outubro ao dia 3 de novembro com grandes atrações batendo recorde de animais em exposição de movimentação no parque de negócios no parque temos uma exposição nacional de ovinos dopea e white dopea que vai trazer mais de 800 animais em exposição dois leilões de ovinos é cavalos manga larga machador animais da raça campolino shopping de animais leilões praticamente todos os dias aqui no parque né temos é leilão já começando no dia 26 nelore bc vem nelore varrela nelore positivo na terça-feira na quarta-feira temos um manga larga machador quinta-feira Marcel Rossi show cavalos quarto de milha especializados no trabalho na vaquejada na sexta-feira um leilão de ovinos dopea no sábado outro leilão de ovinos também já que é uma exposição nacional e no domingo dia 3 a gente serra com leilão mais leito um leilão especializado na cadeia das raças leiteiras no giro leiteiro e no girolando trazendo o que há de melhor dessas duas raças para o estado de alagoas e para os criadores do nordeste recorde na criação na qualidade nos exemplares maravilhosos mas também recorde sempre todos os anos em termos de faturamento de negócios é a gente tem crescido e tem que ser consolidado como o maior evento a nível de nordeste em termos de faturamento também uma exposição que está muito focada e muito fortalecida na questão comercial no foco dos negócios então esse ano nós esperamos aí é ultrapassar é os oito milhões chegar quem sabe os nove milhões de reais em faturamento nos leilões isso mostra a força do produtor rural do estado de alagoas e de seus convidados já que a gente tem convidados de todo o nordeste participando aqui com a exposição nacional do dope a gente tem criadores já estão aqui no parque criadores de todo o brasil desde lá do paraná do rio grande sul até o ceará participando aqui é conosco então isso mostra a força que tem a expo agro e a consolidação realmente no grande centro na grande praça de eventos agropecuários em termos de negócio no nordeste a bacia leiteira também vai estar presente como sempre como sempre muito forte com leilão da cadeia produtiva do leite no dia 3 o leilão mais leite trazendo o que há de melhor desde de preenheses a vaca em lactação a gente atinge atinge todo esse esse mercado com criadores renomados do estado de alagoas isso é uma promoção nossa junto lá com paulo amaral agropecuária pereira o alixandro e de sica convidados aqui do nosso estado tradicionais produtores de leite muitos animais aqui em exposição e com grandes atrações inclusive também atrações para a juventude com shows artísticos atrações infantis shows infantis então a gente tem atração e entretenimento para todos os públicos então é só chamar a família toda os amantes do agronegócio enfim toda a sociedade e dizer que aqui tem muita coisa bela do nosso campo da nossa produção para essa grande festa exatamente participação maciça da população alagoana é a grande festa do campo na cidade esse é o nosso slogan a participação de todos porque alagoas tem como nós estamos falando se destacado nessa produção então o alagoano vem para cá para ver exatamente muita coisa boa se tem uma das coisas boas do estado de alagoas tem dado muito orgulho é a pecuária do estado de alagoas nós somos hoje uma referência nacional uma referência principalmente no mercado do nordeste né a gente tem os produtores do estado de alagoas tem se especializado vendido essa genética para o brasil todo e é uma grande referência então o alagoano que vier aqui do dia vinte e seis de outubro dia três de novembro ele vai ver um parque modificado reformado com uma grande estrutura para receber os animais o público gastronomia entretenimento fazendinha show infantil então tem shows para a juventude então tem atração para todo o alagoano você está de parabéns em a coisa está se preparando aqui no capricho com toda essa estrutura modernizada e a festa é sua para você vir também participar se você faz parte do agronegócio também faturar e fazer parte desses recordes absolutos de negócios de bons e grandes negócios aqui da nossa alta produção barros correia ou próprio domício enfim os grandes criadores de alagoas e do brasil estarão presentes também referências internacionais aqui no campo da pecaria quase mais de chico nogueira fernando palmeira para a tv mar da organização ardor de melo no canal 25 da net é boa sorte parabéns para os organizadores de mais uma edição da expo agro evento que tem participação direta da organização ardor de melo já está consolidado no mercado também não só nas questões econômicas pela possibilidade de bons negócios para criadores mas também no calendário de eventos eventos de grande porte aqui em maceió um dos maiores do norte nordeste a expo agro que já tem aí muitas edições sendo realizadas como o fernando palmeira já colocou um assunto interessante que nós vamos colocar neste ponto do programa é muitas vezes nós temos algumas dúvidas quem ainda não parou para pensar como um navio é abastecido por mantimentos como uma tripulação pode estar alimentada ser alimentada e principalmente quando há uma demanda para alto mar cruzeiros embarcações como adquire produtos de limpeza por exemplo e outros itens de sobrevivência fundamentais durante uma viagem alto mar nós vamos conversar a respeito desse assunto tem um prazer de receber aqui o tiago nascimento que é diretor de uma das empresas né existe empresas que são responsáveis de fazer esse serviço e em maceió uma delas já atua no mercado há 14 anos é a maritime ship service nós temos o prazer de conversar aqui com o tiago nascimento tiago muito obrigado pela visita parabéns inclusive pela iniciativa você falava um pouquinho da sua história são 14 anos dedicados diretamente nesse tipo de serviço e eu gostaria que você falasse começasse falando um pouco da história da empresa né como surgiu a ideia de montar a maritime ship service bom dia para você bom dia e delano bom dia os telespectadores é bom a ideia surgiu há 14 anos eu eu já eu praticamente fui criado dentro da área portuária né meu meu avô e meu pai já estava dentro da área portuária fazendo outra atividade né a gente trabalhava com uma agente de navegação que é um outro segmento mas enfim já estava dentro desse segmento alguns anos e já estava muito ligado nisso muito ligado nesse segmento e acabou há 14 anos a gente montando essa empresa para abastecer os navios a pergunta que fica para todos nós aqui a grande dúvida né até chegar ao navio o produto passa por várias etapas né nesse nessa nesse processo de reabastecimento como funciona a logística de atendimento nesses portos tiago é na verdade nós atendemos no nordeste né então nós atendemos em seis portos do nordeste certo e esses produtos eles são muito fiscalizados então para ele chegar a bordo então esse produto é ele vem do nosso estoque ele vai ele é fiscalizado pela anvisa então todo produto alimentício para ele ir para o navio ele precisa ser fiscalizado pela anvisa certo precisa ser fiscalizado pela receita federal é precisa ser fiscalizado pela autoridade portuária até chegar a bordo e os critérios eles são assim bem rigorosos essas etapas por exemplo de fiscalização até chegar ao navio tiago sim sim muito rigorosos é por exemplo a anvisa ela vai verificar se a mercadoria está na temperatura correta se a mercadoria está na validade correta se a mercadoria se o caminhão está adequado para aquele é para aquele tipo de abastecimento a receita federal vai fiscalizar se a nota fiscal está correta se é algum existe algum tipo de contrabando existe algum tipo de enfim se está toda a carga tributária foi recolhida então realmente é bem rigoroso a gente é bem fiscalizado por isso e quando se trata de alimentos a responsabilidade ainda é maior né vamos imaginar no cruzeiro que precisa ser reabastecido e se o alimento não for de qualidade gera um maior problema né tiago então isso gera também querendo ou não em vocês uma certa pressão em oferecer um serviço de qualidade sim com certeza além da qualidade é não pode faltar nenhum item porque por exemplo imagina você chegar em alto mar e faltar ovo por exemplo sim então é muita é a lei da responsabilidade da qualidade do produto e se falar de atender o pedido corretamente o pedido nosso cliente para que não falte nada a bordo e para que não venha ter problemas você falava tiago comigo aqui antes da entrevista é que há 14 anos a empresa surgia e surgia com um trabalho rasteiro trabalho de formiguinha né aos poucos gostaria que você relembrar se um pouquinho como foi que a maritime acabou surgindo e crescendo da forma como você hoje coloca atendendo vários portos aqui no nordeste por favor então a maritime surgiu há 14 anos e com capital social de 400 reais né então foi um trabalho muito árduo 400 400 reais então foi um trabalho muito árduo foi um trabalho muito difícil é mas assim desde o começo a gente colocou que o que mais a gente queria na empresa era ser perene então a gente inclusive foi muito complicado para demonstrar para as autoridades porque as autoridades achavam que a gente ia ser a enfim são pequenos e era muito novo tem 19 anos então para conseguir ter um pouco de credibilidade no mercado demorou mas aí a gente conseguiu mostrar para as autoridades que a gente queria realmente desenvolver um trabalho perene desenvolver uma empresa que ficasse é vários anos no mercado e a gente conseguiu né graças a Deus a gente conseguiu graças a muito trabalho a gente conseguiu mostrar isso as autoridades e quase tipos de embarcação que vocês prestam serviço Tiago então a maioria são navios de cargas são navios cargueiros então são navios aqui no porto de maceió por exemplo são navios que pegam açúcar né em outros portos enfim são outras cargas mas agora a gente tá não vai começar mês que vem a gente já começa o movimento de navio de cruzeiro então aí a gente começa a atender esses navios de passageiro mas sim 70 a 60% do nosso movimento é cargueiro qual foi a demanda mais inusitada que você precisou resolver você não tinha em casa mas veio a demanda para um navio cargueiro deu uma demanda para um cruzeiro e você teve que se desdobrar para poder atender a necessidade daquele cliente é na verdade o que nós fornecemos se chama consumo de bordo então todo o material consumido a bordo do navio nós oferecemos então são alimentos e equipamentos então por exemplo como eu te disse não pode faltar um ovo a bordo mas também não pode faltar uma caneta então tudo que o tudo que o navio precisar nós atendemos porque ele não pode adquirir no mercado local porque precisa ser fiscalizado pela anvisa fiscalizado pela receita federal então nós já tivemos assim demandas é surreais de equipamentos equipamentos importados equipamentos que a gente teve que trazer de enfim de outros países e tinha que atender porque esse navio estava parado e a gente só conseguia sair com esse equipamento então realmente se nosso setor a gente tem dois setores compras técnicas e compras de alimentos então nós setores realmente dependendo da demanda a gente fica o cabelo em pé aí e não pode parar a maritime já é a maior empresa do segmento no mercado alagoano como você vê esse crescimento e quais são as próximas metas da empresa principalmente para os anos seguintes tiago então nós temos a meta de atender o brasil inteiro é um grande desafio a empresa atender a costa toda a costa brasileira mas nós temos sim isso está no nosso planejamento estratégico para que a gente consiga expandir mais o nordeste então os próximos forços do nordeste e também chegar a outros a outras regiões quais quais são os maiores entraves que você tem por exemplo para poder oferecer o seu serviço em outras regiões saindo um pouco do nordeste você acha que existe um pouco do preconceito o serviço eu não vou entrar na questão porque acredito que o trabalho que vocês desempenham aqui no nordeste já é uma referência lá fora então todo mundo sabe sim o que vocês oferecem aqui mas qual é o maior entrave para você ampliar essa linha de serviço e atender toda a costa brasileira como é um serviço é um serviço muito é um serviço de logística então serviço muito criterioso é um serviço muito minucioso então realmente existe essa dificuldade é de para prestar esse serviço em outros postos então nosso serviço está muito focado em gente então nós realmente precisamos de pessoas de pessoas qualificadas de uma equipe bem montada de um time bem montado que não adianta a gente expandir a empresa e não ter essas pessoas qualificadas e responsáveis para oferecer e levantar nossa bandeira nos outros portos com certeza e essa preparação por exemplo dos seus funcionários tenho certeza que passa também por uma qualificação né um trabalho bem adequado vocês incentivam isso como é que funciona por exemplo esse acompanhamento com seus funcionários chefe é como é uma empresa que a gente não encontra tantas empresas assim no mercado então a gente tem que montar tem que formar o profissional dentro de casa então eles profissionais de logística mas profissional trabalhou com outro segmento então a gente tem que montar formar esse profissional então nós temos na empresa várias é vários comitês então por exemplo a gente tem como um comitê que a gente lê é em conjunto então nós temos leituras de livros em conjunto nós temos um marital que que aí cada funcionário apresenta um tema interessante para equipe nós temos nós incentivamos muito estudo então sempre a gente está incentivando cursos trazendo profissionais de fora para incentivar para que a gente consiga formar realmente dentro de casa esse profissional para ele integrar a equipe a gente conseguir realmente é fazer essa expansão é importante demais nós estamos conversando aqui com o Thiago Nascimento ele que faz parte também né diretor da Maritime Ship Service que acaba oferecendo aí um serviço bacana aqui na região nordeste são quantos portos no total que você falou seis portos seis né você atende além do porto de Maceió Suape nós temos Natal Cabedelo Recife Suape Maceió e Barra dos Coqueiros pois é Barra dos Coqueiros é Segipte né mas ali na região metropolitana ali próximo Aracajú né isso né eu vejo eu vejo isso como um marco né para o trabalho que está sendo desenvolvido quantos funcionários formou hoje 30 funcionários dividido em todos esses estados isso você deixa o que três quatro funcionários em cada estado nossa matriz é Maceió e a gente consegue centralizar os fornecimentos por Maceió nós temos uma unidade em Aracajú que atende Barra dos Coqueiros mas assim nossa nossa maioria dos funcionários estão em Maceió nosso centro de distribuição em Maceió a gente consegue atender e fazer essa logística para os outros estados Thiago a temporada de cruzeiro está se aproximando né essa temporada aí né o verão está chegando e existe algum tipo de preparação programação especial da Maritime para poder atender esse público específico daqui para frente sim com certeza porque a demanda do navio de passageiro é muito diferente do navio cargueiro então o navio cargueiro quando ele tem 20 tripulantes enquanto tem 20 tripulantes o navio de passageiro ele carrega 3 mil pessoas a borda então realmente a demanda é muito diferente então a gente precisa realmente fazer com seis meses de antecedência começar os contratos com o nosso fornecedores adquirir estoque treinar equipe então realmente a preparação ela começa seis meses antes da temporada para que a gente consiga suprir realmente essas necessidades são necessidades imediatas sim com certeza você mantém contato já tem assim um monitoramento desses cruzeiros ou já existe assim uma parceria com as empresas o que facilita também uma preparação uma programação para que você possa saber vai chegar cruzeiro dia tal vai chegar uma embarcação aqui no porto de Maceió no dia tal como é que funciona exatamente essa programação essa escala que você internamente passa para seus funcionários é com relação aos cruzeiros a gente consegue saber um pouco antes com relação aos navios cargueiros não é uma coisa muito mais imediata mas nós temos alguns escritórios no exterior que nos representam então eles vendem esse nosso serviço nossos produtos para os representantes das embarcações então eles vão foi compassando para a gente essa programação mas o navio de cruzeiro a gente sabe seis meses antes muitas vezes até um ano antes a gente já sabe até a programação desse navio que legal o Tiago quero agradecer sua participação parabéns pelo trabalho você é jovem para caramba mas desde o início há 14 anos levantando a bandeira aí na maritime ship service parabéns pelo trabalho porque não é fácil você atender várias regiões quase todo o nordeste né vocês conseguem atender e tenho certeza que uma responsabilidade como essa só amplia também a necessidade de que esse serviço possa ser melhorado dia após dia parabéns para você obrigado obrigado muito obrigado pela visita conversamos então com o Tiago Nascimento ele que é diretor da Maritime Ship Service a maior fornecedora de produtos e serviços a embarcações do nordeste é daqui de Alagoas o Tiago é pernambucano mas está há muitos anos aqui em Maceió trazendo informações e fatos curiosos né que nós temos muitas vezes a necessidade de saber o serviço que é oferecido para embarcações para navios cargueiros nós temos todos os detalhes dessa entrevista você no decorrer do dia vai poder acompanhar também com todos os detalhes no nosso canal no YouTube para quem perdeu a entrevista desde o início tá certo nós vamos agora um rápido intervalo na volta nós vamos trazer mais informações ainda nesta edição do TV Mar News voltamos já E aí E aí E aí E aí